Ô, Bela, fala a verdade. Pode. Você pode ser sincera? Posso falar uma parada pra você? Pode. Pode, Bela? Pode. Bela, quando que a gente vai se pegar, Bela? Quando você quiser. Eita, é só eu querer? Uhum. Então eu quero. Alô, voltei. Então vamos. Tudo pronto, então. O Gê, o Brila, o que foi isso? Oi, qual foi? Você vê, mostra a fadeza aqui na calma, os dois querendo se pegar. Eita, o que é isso? Não, mas a coisa boa é da quarentena. Quarentena? Rapaz, e se ela tiver ou ele tiver com isso? O quê? Tá doida, filho? Fui fazer exame ontem. É o quê? Foi isso ontem? Fui fazer exame de coronavírus ontem, tá doida. Tomara que você pegue esse trem, Bela, você é burra, é? Você é doida, Cazinha. Se tiver outra pessoa lá que pegou isso aí, o médico tá com isso, aí o médico pega pra você receber... Poxa, que merda é essa, Cazinha? Calma, garoto, calma. Calma, Cazinha tá muito barroca. Caraca, que miséria é essa, Dôde? Calma. Calma, Cazinha. Ó, porra. Não entendi, gente. Mano, é mais fácil vocês ficarem em casa, mano. Vocês é burra de nada. Mas eu não fui no hospital. Foi aonde? A gente fez... Você foi na polícia pra fazer exame? Foi do ginecologista. É, foi. O meu primo é médico, ele foi fazer exame da minha avó, ele fez na família toda, pô. Ó, já escutei isso aí. Já escutei isso aí. Já escutei esse negócio aí. Logo o primo? Logo no primos? Gente... Como é que funciona esse exame aí? Como que funciona esse exame aí? Tá miséria, essa Bela tá querendo o outro. Vou no outro. Médico, velho. Você é da onde que sai? Calma aí, calma aí. Calma aí. O Uds deve ser viado, mano. Calma aí. Eita, eita... Calma aí. Ih, meu pônei desligou. Golila. Eu vou ter que desligar e ligar a Ness de novo. Eita, chegou a gente, deixa eu ver esse avatar. Vai tirar aí, ó. Ai, 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 ai. Eu tô aqui. O esterela. São só quatro, são só quatro. Ai, não, são só quatro. E eu lagada que eu pinguei no... Um duzentos. Ah, não, gorila. Morri. Não! Deitei dois, deitei dois, gorila. Ah... O bochecha saiu. Volta, volta, cara. Deitei dois, deitei dois. Tô chegando, tô chegando. Bochecha, mano. Brocou, mano. Tô voando. Eu tava em bom time, viado. Moleque, você morreu? Deitei dois, deitei dois, bochecha. Você tá morta, Bela. Ah, não, não. Deitei um. O que que eu morro, gente? Bela, você me deu... Deu aí, Akazin. Derrubei, derrubei. Ah, é só a Bela, você me deu... Acelero, tomou três cavas, morreu. Ah, bochecha, mas por que que eu morri assim pra ir conversar tudo? Sa boca. Cala, Kalish. Ah, não. Tu picou na pedra, foi? Sim, Bela. Vamos voltar lá ao nosso assunto, Bela. Oi. Ó, 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 ó como ela ficou animada, tu viu, gorila? Ó. Ó, ai, 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 ai. Ai, falei, não. Ai, ai. Eu tô perpregto, eu tô perpregto. Não, vamos voltar lá. É. Como que vai funcionar aí, Bela? Nós vamos ficar falando assim, live mesmo? Não. Naqueles piques. É uma live informativa. É, uma live que a gente passa todas as informações pra nossa tropinha, pô. É, só não seja na prática. É, não, só não pode ser vulgado, dizer, ai, eu vou ficar de quatro e você vai chegar. Não, aí não pode. É, vai chegar socando, não sei o que, vai parar, meu, não. Assim, não. É, vai chegar mais devagar, mais família, mais família. Eu achei que era um beijo na bochecha. Eita miséria, passei a cadeira por cima. Não, mas... Ah, sim, voltando, voltando. Aí, é, como é que vai ser? Você vai vir pra cá? Vou, ué. Você vai vir pra cá? Mesmo com essa miséria aí? Não, esperar essa miséria não passar, né? Ah, não. Tem que ser com ela miséria, pô. É, daqui pra lá, já vou tá com o meu menininho criando eles. Com o meu menininho. Que menininho? Ah, meus filhos, p***. Tem seus filhos, gente. Tem um menino grávido, tu sabe o não? Ah, ela é muito inocente, gente. Eu deixei. Ih, vou até pegar aqui. Você deixou o quê? Eu deixei a mulher grávida, por isso eu acabei. Uma ou três? Eu nunca falei isso. Ai, Zara, não é, Bela. Tô rindo, mas tô nervosa. Pode crer. Entendeu agora, porque eu acabei o namoro? Entendi, gente. A mulher ficou grávida e, tipo, eu não queria assumir e deu pior. Ah, então cê é bom pra não assumir. Não, eu sou. Não sou moleque. Eu já disse logo, ó. Quando ele nasce, digo, ó, seu pai foi comprar cigarro. Ah, entendi. Sim, Bela, mas vamos lá. Você vai vir pra cá? Vou. Qual a posição que cê... Não, qual o dia que cê vai vir? Não sei, ué, precisa ver. Um dia aí... Não, mas cê... É que cê tá na casa do gato, né? É. Então... Não, mas aqui não tem BO não, pô. Aqui você... Mano, cê abre uma porta, tem um transando. Cê abre a outra porta, tem outro transando. Bagulho é... Ó, rapaz, cala essa boca, bicho. Bagulho é doido aqui. Quem fala essas coisas, homem? Tá ficando maluco. Ih, gorila, cê... Cê não vê as coisas que ele fala, gorila. Relaxa. Relaxa. Ô, gorila, tá na mão só? Ainda não. Mas quando chegar, também se abrir a porta, vai ter, né? Ah... Não, que isso? Não, o gorila é comprometido, rapaz. Respeita. Pô, vai botar eles na situação aí. Que aí... Ô, gorila, bora tirar esse menino do squad aí. Tira esse menino do squad aí. Cabra safado, rapaz. Desgraciado, hombre. Que molequinho desgraçadinho, velho. Vem já tamanho perto do outro. Onde que vai morar lá na mora, casinha? Menos eu. Menos o bochecho. Tu namora? Não, disse que eu namora. Não, mas tipo, eu tô quase. Tô quase. Tá bela? Não. Também, também, também. Também. Tô zoado, velho. Agora eu vou pegar a casa. Caralho, checha. Caralho, checha. Vai se derrubar a troca, o checha não assumiu, fica aqui. Não, não. Só não. Bela, fala que é, Bela, porra. Porra, Bela. Não sabe trabalhar, não, velho. Meu Deus, sai fora. Sai daqui, vai. Sai daqui, eu também quero mais, não. Quero mais, não, também. Não, não. Não, não. Não, não. Começa com braço. Porra, a viu começou a subir, já caiu de novo, ó. Porra, tava dando bagulho, tava ficando insano. Ai, meu Deus, um squad aqui, tropa. Caralho, checha. O checha parou com esses bichão. Tem que ser bom. Ah, miséria, mano. Esse, não sei, tem nada, casinha. 31. Deu lá. 32. Pegou miado. É pra freia? Uma bala aqui, tropa. 33. Papo 3. Caralho, que homem. Você é aquele cara que joga na Floresta League? Vamos caramba com esse aqui, bochecha com a boca. 33, bagaceio. Vamos caramba com esse aqui, vai querer? Mano, pega essa caramba 98, bota lá dentro do teu... É o brincando, amorzinho. É meu filhinho, ele. É meu filhinho. Me dá. Cadê, filho? Não, mas não vou não, se eu tivesse as caras 98 aqui, eu tava todo na merda, velho. Mas eu vou. Eu sou insano, meu piva. Eu gosto, né? A tropinha gosta de ver o bochechinho com as caras 98 zona. Bela, fala assim no meu ovidinho, bochecha, eu quero você. Não é? Não, é isso mesmo que você tá ouvindo aí. Assim, bem sexy. Eu não sei se fazer voz sexy. Não, você já tá fazendo essa sua voz... Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, ae, ae. Ae, 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 ae. Tá vendo, Matilda? Eu não sou a única que consegue fazer isso. Nossa, que homem. Tá aí em cima, aí em cima. Quebra o carro dele, quebra o carro dele, quebra o carro dele, AK. Que AK lixo, velho. Quebrou. Vou morrer, vou morrer. Salva a AK aí, c***. É o B1. Ai, cachorro da molesta. Ai, ai, meu Deus. Enquanto você tá jogando aí, eu vou iniciar a internet. Me ajuda. Eu vou cair, depois você me puxa. Tropa, me ajuda. Tô indo, xixi. Tropa. Cadê? Onde tá? Dentro da casa? É. Eu mando ele puxar, Bela. Eu vei. Nossa, que homens. Que homens maravilhosos. Devagar, devagar. Sem sedia ao pote. Você não vai regressar o menino. Só que o menino pode ser pequeno. Ai, que homens maravilhosos. Ai, meu Deus. Tudo bem, garoto. Ah, mano, deu o meu ouvido. Tô ruchando, tô ruchando. Tem gente no morro, tem gente no morro. Tem gente no morro. Nossa, são quatro, golila. Não morro? Não morro. Golila, eu vou te curar que eu sou bonzinho, golila. Eita, sai, peraí, 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 que a gente tá fudindo. Até eu veio um aqui. Nice. Até eu veio dois. Vamos, eu veio? Até eu veio três. Respeita a minha K98. É um bicho, uma lenda, um cavalo. É um jumento, ignorante, avestruz, lapa de jumento. Nossa, então é grande, né, jumento? E ainda peguei... Mano, e ainda peguei outra... Peguei mais bala do K98, lancinha. Meu Deus, gorila. Guariteiro, guariteiro. Golila, eu vou... Guariteiro, 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 guariteiro. Vamos junto, amor. Guariteiro? Vamos pegar, vamos pegar, assim. É o V1, é o V2. E vai, e ruxa! É o melhor do mundo! Vai deixar salvar, ô, gorila? Nada que não buga. Você é bobinho, hein, gorila? Ô, gorila! Ai, lixo! Ô, mano, dá pra vocês parar com a papo mesmo aqui? Ou se eu se vou dar mais? É o seu ódio. Na hora, a bola, rapaz. Bora, bora, que desceu um do aqui. Desceu um do aqui pra casa, gente, pro lado aqui, ó. Quem quiser... Escelera, escelera, escelera. Vou pra aqui embaixo. Ah, na minha frente, na minha frente! Tem que eu abaixar a voz do gorila e do bochecho aqui, calma aí. Tá maluco. Gorila! Quem é? Confia na carnavia e oito do papai! Não mata o gorila, não! Matou aí, gorila! Tá aqui dentro, preso no sofá, chupa a bunda. Vou puxar ele pra fora, puxar ele pra fora! Calma, gorila! Puxou! Puxou! Puxou só as perninhas dele! O gorila pra pôr isso aqui! Desgrandizado! Grande, cabalo! Tem aí, colado! Tem aí, colado! Tem! Tá aqui embaixo! Tá embaixo aqui! No túnel? É! Tô brotando! Ô, peraí, peraí! Sai, gelo! Não! Não, gorila, embaixo! Atrás de um carrinho ali, gorila! Não, moleque! Avistei! Avistei! Derrubei, derrubei, gorila! Derrubei, gorila! Derrubei! Tô ruzgando! Tô ruzgando! Matei! Pua, moleque! Eu tô com doze kill agora! Gorila! Partidinha pro canal agora, mas o que é insana! Tem mais na minha frente! Tem mais na minha frente! Vai tomar o ruxadão da K98! Tô colando, tô colando! Vixe Maria! Que ombre! Aonde, gorila? Na minha frente! Não! Matei! Matou! Já era, só tem um! É meu! Esse é meu! Esse é meu! É meu! Esse é meu! É meu! Mas em para que eu tô gravando, eu tô gravando, por favor! Por favor! Por favor! Tô gravando, por favor! Por favor, mano! Por favor, por favor! Mas em para que eu tô gravando, eu tô gravando! Vai, vai! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá! Deixa o like aí nesse vídeo Porque eu sou o melhor do mundo Não, sou não Kar98, insana, a melhor arma do mundo É nóis 22 kills, 22 kills matando pra misera